...Santos Souza, para a premiação do Mini-C1 Infantil Fernandinho. Parabéns para esse cara aqui, o filho está em feita. Então, venha. Para a Ceremonia de Premiação, a gente também está em feita. ...Para a Ceremonia de Souza, representante está aí. ...Isabelle Alviaui, dos atletas, da Associação Implorante. ...Isabelle Maria Alexandre de Oliveira, em terceiro lugar. ...Vendo para o Ipiranga, no estado do Piauí, ela que estreou, não sem proteção, e já está garantindo uma medalha. Na segunda colocação, representando a AMC e o Estado da Bahia, Aliasme Silva Barleto. E na primeira colocação, representando também o Estado da Bahia, Lohane Santos Souza é a nova campeã brasileira na categoria Mini-C1 Infantil Feminino 500 metros. ...Isabelle Alvespa Espanyolense, disto 24... ...Isabelle B нихede.... ...Isabelle Feminina de Conversos... Não são tão ...Wisabelle Morales... Não são tão clownes. Agora junta! ...Isabelle Bunk of yoga assigned. ...Isabelle Bunk marvel at the historical club of